E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro, porque galera é a nova série que eu vou trazer pro canal Entendeu? Antes eu tava trazendo a série, vários vídeos aí mostrando os inscritos Meus ataques, o meu clã de torneio Eu narrando as batalhas Só que essa série vai ser diferente, galera Eu vou tá explicando como funciona cada deck, cada estratégia, cada combo Como você se defender e como você atacar, entendeu galera? Eu espero que vocês gostem Vou tá colocando na velocidade mais baixa que tem no jogo Pra poder explicar detalhadamente pra vocês Porque na hora que vocês montarem esse deck, vocês vão conseguir executar com sucesso Entendeu galera? Eu tô aqui na conta do Guilherme aqui Ele chegou no top 1 aí do nosso clã, galera É o primeiro a chegar a 4 mil troceus no Tubarão Alenta Parabéns Guilherme, ele tá mandando muito A galera aí tá bem pra caramba, tem o Alam, tem o Castelo Branco Tem vários aqui que tão arrebentando e já já vão chegar nos 4K Mas hoje eu vou tá trazendo a estratégia do Guilherme Valeu galera? Então vamos lá Então galera, se liga só Chegamos aí na arena Repara que ele tá pegando o Xing Lig lá em cima Essa foi a batalha que ele chegou Aos 4.011 troféus, entendeu? Vou tá mudando aqui a velocidade aqui Vou tá colocando a velocidade mínima que eu vou tentar explicar pra vocês Da melhor forma possível Pra que você tenha sucesso aí no puxo de vocês Entendeu galera? Então vamos lá Vamos dar o play aqui, ó Então vamos lá Chegou com o Elixir A vantagem dele já vai ser no Elixir, entendeu? Ele vai botar o pote de Elixir Esse deck, galera Você tem que jogar na defesa Porque as mesmas cartas que você vai utilizar pra defesa Vai ser a que você vai utilizar pro contra-ataque Entendeu? Ele tá esperando o Elixir O camarada lá em cima Galera, tá na velocidade 1 Justamente pra gente detalhar, entendeu? Eu espero que vocês gostem Deixa no comentário de vocês O camarada lá soltou o Mago de Gelo lá Nível 2 Tá vindo vagarosamente Vamos ver aí qual vai ser Entendeu? Ele brotou o coletor aqui de Elixir Tudo bem, tá tudo show Ele já acionou a Mosqueteiro O camarada tá vindo com a Horda de Servos, galera Olha isso Tá combando muito forte ali o camarada Gastou o Elixir todinho Ele jogou o Bolinho de Gelo ali, galera Aquela Bola de Gelo ele errou Agora ele veio com o Zap E então O Zap Deu um dano muito grande Na Horda de Servos A Pepequinha destruiu O Mineiro E ele jogou a Valkyrie lá em cima Entendeu? Olha isso, galera A Valkyrie vai destruir o Mago de Gelo Vai destruir os Goblins E vai destruir a Princesa E agora ele vai combar Com um Corredor Olha isso, galera É o combo mais mortal que tem nesse deck Entendeu? Invadiu com tudo O cara jogou o Mago de Gelo lá Olha isso O Mago de Gelo Pra tentar segurar Três tropas potentes Aquela torre vai de ralo facilmente O Mago de Gelo vai embora Entendeu? E o camarada tá sem Elixir Pra defender Nunca Ataque dessa forma Que se o cara souber defender Tu tá frito Ele brotou a Pepequinha ali Mais uma Tá indo com o Valkyrie Agora tá vindo com a Bolinha de Gelo Entendeu? O camarada lá não tem defesa Olha isso Tem o Mineiro Agora ele vai jogar o Mineiro O Mineiro vai de ralo A torre vai ficar bem prejudicada O que ele tem ali pra defender? Não tem nada pra defender Entendeu? A Pepequinha com a vida cheia Porrando junto com a Valkyrie A torre agora aqui atrás Ele brotou A Mosqueteira E vai levar aquela torre facilmente Galera Entendeu? O cara não tem Como é que o cara vai defender Aquelas cartas ali Daí com a Princesa? Entendeu? Então o camarada tomou três coroas Porque foi com muita sede ao pote Entendeu? Ele gastou todo o Elixir Que tinha O Guilherme Jogou a Bolinha de Gelo ali Ele deu azar naquela Bolinha de Gelo Ele calculou o local errado ali Se ele joga um pouquinho mais pra trás A Bolinha de Gelo Congela Aquela Horda de Cervo Ele ainda tem um pouquinho mais de Elixir Ele teria dois Elixir sobrando Porque ele errou ali Ele teve que usar o Zap Aí a torre matou a Horda de Cervo Então galera Essa é a primeira explicação É onde ele chegou Com quatro mil e cem tropéis Agora vou botar uma batalha Que foi mais difícil que essa Pra vocês se ligarem Como funciona a estratégia Valeu? Então vamos lá Olha isso galera Chegamos aqui na arena Aqui ó Ele pegou um camarada lá Que tem Mago de Gelo Tem Mago Tem Bola de Fogo Tem Zap Tem... Pô as cartas top Tem aquele Gigante Real E ele chegou com a mão boa Chegou com o Coletor Esse deck Você chegar com o Coletor É muito bom Entendeu? Que você consegue Levar uma vantagem em cima de Elixir Porque o deck dele é muito barato Entendeu galera? Então vamos lá Ele brotou o Elixir ali Show de bola Vamos ver como é que o camarada Vai vir agora lá Entendeu? Ó Já brotou o Mago de Gelo Lá atrás Nível 3 Aí Olha isso galera Ele vai jogar a Valkyria dele Aqui na torre aqui embaixo Ele só tá esperando o Elixir Encher Pra ele poder acionar ela Ó Veio a Bola de Fogo do camarada Já começou a gastar O Elixir dele ali E o Maguinho tá vindo Lavagarosamente Né galera? Agora ele brotou aqui ó A Valkyria dele Show de bola E o Mago tá vindo O camarada lá em cima Tá vindo com o Gigante Real Nível 12 Ele jogou a Mosqueteira Do lado esquerdo Olha isso galera O que ele vai fazer ali ó Ele vai jogar a Pepequinha Em cima Do Mago de Gelo Pra forrar o Mago de Gelo Depois a Pepequinha Vai chegar no Gigante Real Entendeu? Olha isso ó Deu um dano considerável Na torre dele? Deu Mas olha as cartas dele Olha o que ele vai fazer agora Agora ele veio com o Corredor Ele vai meter o Combo Agora ele vai jogar a Bolinha de Gelo Galera Olha isso Olha o Combo que ele montou Um Combo mortal Com as cartas que ele tá utilizando Pra defender Entendeu? Ele fez um contra-ataque Fulminante Entendeu? Vai levar aquela torre muito fácil Entendeu? Muito fácil Porque o cara não soube começar a batalha Entendeu? Foi com tudo pra cima Entendeu? Tirou bastante vida da torre? Tirou Mas ele levou uma torre lá Porque ele soube defender bem E contra-atacar Entendeu? Não tem defesa Pra esse Combo Esse Combo aí Com essas quatro cartas É suicídio O cara Atacar E dar um mole desse Que ele invadiu com essas quatro cartas Entendeu? Então o cara jogou o Gigante Real Mago de Gelo Jogou a porra toda ali E jogou a bola de fogo E foi pro suicídio Entendeu? Agora aqui atrás ele brotou O inimigo lá em cima Jogou Mineiro aqui no Coletor Beleza? Ele jogou a Valkyria Ele tá sem Elixir Entendeu? O camarada tá na vantagem Lá em cima de Elixir Beleza Levou o Coletor dele? Levou o Coletor dele Agora a Valkyria com a vida cheia Tá vindo aqui atrás De boa Entendeu? Vamos lá Vamos esperar aí Pra ver qual vai ser o Livinho Online Entendeu, galera? No final vou deixar essa batalha aqui Esse deck Seis de Elixir Seis de Elixir Vai chegar com sete de Elixir Quando o Mago Brotar lá Entendeu? Olha isso O Mago vai chegar na torre Vamos ver se ele vai defender Ou vai deixar o Mago bater Olha lá Ele jogou um Zapzinho Entendeu? E deixou o Mago bater na torre Beleza Show de bola Agora vamos ver Ele vai acionar com certeza o Coletor dele Pra ele ganhar a vantagem de Elixir Galera É assim que funciona Entendeu? Galera Mais uma vez Tá no modo lento Justamente pra vocês entenderem Como funciona a estratégia Entendeu? Simplesmente botar no modo rápido No modo normal Às vezes ele vai passar batido Entendeu? Porque a batalha fica um pouco rápida demais Ele botou o Coletor aqui Olha lá Ele tá com o Coletor E toca a batalha de Elixir O camarada lá Brotou o Spark lá atrás E tá vindo pro Mineiro aqui Ele aqui atrás Ele botou a Mosqueteira Presta atenção agora Na defesa contra o Spark Galera Entendeu? Ele ignorou o Mineiro Deixou Tá com a vida cheia Aqui atrás galera Ele jogou a Pepequinha Não jogou lá em cima Dessa vez Porque o Spark ia detonar ela Entendeu? Olha isso agora Jogou a bolinha de gelo Pra distrair o Spark Jogou o Veneno lá O camarada jogou a bola de fogo Agora ele tá vindo com a Pepequinha Que tava lá atrás Porrando tudo E agora ele vai vir Jogou um Zap Desarmou o Spark E jogou a Valkyria Nisso daí Ele vai ter tempo Com o Veneno Levar aquele Spark Do inimigo Entendeu? Galera A Valkyria Com a vida cheia Vai levar o Spark Ele botou a Mosqueteira Ali ó Levou o Spark Vai levar a Princesa De ralo Olha isso Levou a Princesa E provavelmente Essa Mosqueteira Vai tirar muita vida Do Mago de Gelo Então você tem que ter Uma tranquilidade E estudar a estratégia Estudar a defesa Pra você ficar bonito Na fita Entendeu? Esse deck dele é muito difícil Contra o Spark Mas dá de boa Olha isso O cara brotou lá Tá vindo com tudo Ele tá com o lixo cheio Ele aguardou Esperou Jogou a Pepequinha Onde o Mago estava E jogou a Bolinha de Gelo Congelou tudo Entendeu? A Pepequinha Destruiu o Mago Agora vai destruir o Gigante Real E aqui Tá vindo o Mineiro Vai levar a torre dele Entendeu? Agora o que ele fez? Quando o camarada jogou O coisa lá O Mago de Gelo Ele veio com veneno E atrás Ele jogou o corredor Só que ele jogou o corredor antes Né galera? Isso aí Olha lá A quantidade de porrada Que vai dar na torre E a Pepequinha Tá chegando no Mago de Gelo Entendeu? Ele ignorou aqui O Mineiro Porque o Mineiro Tá andando muito pequeno Entendeu? A Pepequinha pegou E levou o Mago de Gelo Agora galera Se liga na estratégia dele Ele vai defender O lado esquerdo dele Porque ele sabe Ela brotou ali Pra defender Porque ele sabia Que o cara vinha Com o Gigante Real Ali na meiuca Aí agora galera O que ele fez? Jogou a Pepequinha Em cima do Gigante Real Pra explodir o Gigante Real Porque ela bate muito forte O camarada jogou O Mineiro Olha isso galera Ele ignorou Agora ele tá combando Do outro lado lá Com o corredor E a bolinha de Gelo Que vai ser mortal E a vitória Sucesso galera Olha isso Muito top Muito foda Estratégia excelente Ponto Pronto Ganhou a batalha Mais troféus pra ele Entendeu galera? A estratégia é essa A dica é essa Analise esse vídeo Você que quer aprender Olha esse vídeo Até o final Você vai fazer sucesso Ah minhas cartas Não é nesse nível Beleza Se teu corredor É nível 7 Se as cartas É nível 7 Você consegue chegar A 3.500 Com esse deck 3.000 Brincando Na Arena 8 Vocês esculacham geral Entendeu galera? O que eu tenho É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui